Legião, essa aqui é a casa de satanismo que nós tínhamos ido naquela época e nós estamos retornando aqui agora depois de mais de dois meses Oi Legião do Medo! Eu interrompi esse vídeo só pra falar que esse vídeo é patrocinado pela Creepypasta BR, a Mino Eu quero sempre agradecer aos nossos parceiros da Mino que é a melhor comunidade de terror pra você poder interagir, conversar, conhecer pessoas que gostam de terror participar de salas de bate-papo, criar salas de bate-papo além de tudo isso você pode postar as suas histórias de terror, as suas Creepypastas fantásticas você pode comentar na Creepypasta do pessoal você pode também criar chat de voz você pode colocar também quiz, você pode responder a quiz, você pode responder perguntas além de tudo isso você ainda pode criar o seu próprio quiz e além disso as suas próprias enquetes então eu quero convidar toda a Legião do Medo para baixar o Creepypasta Amino BR o link está na descrição pra iOS e Android baixa e apoia quem apoia esse canal porque vocês sabem que o YouTube está totalmente bugado então apoia quem está fortalecendo a Legião, fortalecendo o terror aqui no Brasil e tem uma enquete incrível pra você poder participar porque você aí vai decidir qual é o próximo local assombrado que eu vou visitar a enquete é essa aqui que está aparecendo vá lá, vote, faça a sua parte e mostre que o terror tem espaço aqui no Brasil muito obrigado Creepypasta BR Amino, vocês são incríveis fechamento nosso, tamo sempre junto depois de mais de dois meses pra ver o que aconteceu nela e pra coletar mais algumas evidências porque aquelas coisas que eu achei no pendrive que eu vou mostrar pra vocês vocês vão arrepiar de verdade nós encontramos fotos de alguns rituais então nós vamos dar uma explorada aqui dentro hoje tá muito a noite é mais ou menos aí umas 3 e 15 da manhã tá complicado vir aqui nós realmente tá um breu gigantesco é que vocês não conseguem ver agora mas tá um breu enorme só tem uma pessoa da equipe aqui que é meu câmera nós estamos aqui literalmente correndo risco pra caramba mas eu quero descobrir algumas coisas dessa casa porque tem muita história aqui eu tô aqui com a máscara então o som pode ficar um pouco abafado de vez em quando eu tô aqui com a nossa pistola de pressão e agora vamos meio falar baixo porque nós estamos na parte de fora pode ver que essa parte de fora aqui essa parte de fora é uma floresta literalmente isso aqui é uma floresta olha isso isso aqui galera é cipózinho tanto de cipó que tem a coisa aqui realmente é meio complicada deve ter bicho aqui embaixo tem essa parte aqui de baixo que nós não exploramos ainda e tem bicho que vem aqui tem cachorro então é meio arriscado então vamos lá vamos dar uma entrada agora cuidado aqui ó olha a barra de ferro gigantesca cuidado não tem eu pisei no prego foi por aqui viu sabe o que é mais irônico desse lugar? é que enquanto a gente anda dá impressão de vulto eu sinto muita impressão de vulto aqui aqui não é um lugar que eu me sinto seguro aqui não é o local que passa a segurança cuidado ó foi exatamente por aqui que eu pedi no pé olha aquele portãozinho ali que bizarro bem ali ó olha aquele portãozinho ali que bizarro dá pra enxergar? tem uma espécie de um portãozinho de madeira tá vendo? dá pra ver, dá pra ver tem uma espécie de um portãozinho de madeira vou colocar aqui a máscara pra gente não contrair nenhuma doença respiratória porque já tá foda respirar cuidado aqui por aqui tem prego ó aqui o prego que eu pisei aquele dia ó filha da p*** aqui bem aqui ó aquele prego aquele prego arregaçou meu pé tive que tomar de tetânica por causa dessa merda vamos lá ó tem uma garrafa aqui ó não tinha isso aqui dá pra ver se a gente tiver aí não tinha isso aqui ó uma garrafa ó tem uma garrafa aqui eu acho que essa casa vira e mexe vem gente eu muitas pessoas me falaram que mais ou menos assim lá pro dia 6 vem gente aqui nessa casa e eles fazem rituais eu tô eu tô realmente essa é a primeira casa é o primeiro local assombrado nosso que eu realmente acho que a gente pode encontrar de pessoas dentro dela entendeu eu acredito muito nisso vamos continuar aqui vamos evitar fazer muito barulho olha aqui que ainda tá aqui ó aqueles tiros que a gente deu ainda tá aqui por aqui ninguém mexeu em nada não esse lugar tá tão abandonado por Deus que tá até as teias de aranha ó ninguém vem aqui nessa aqui de gelo você nem mexe em nada nossa olha aqui não passa pra cá não passa pra cá vem 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 olha aqui aqui ó olha essa teia de aranha olha meu Deus esse lugar tá teve gente aqui ó a porta que dá outro acesso tá aberta a porta que dá outro acesso a casa tem dois acessos onde a gente entrou agora e esse tá aberta veio gente aqui vamos vamos continuar eu vou deixar isso aqui fechado é igual eu faço em jogo de terror eu vou deixar isso aqui fechado porque se alguém abrir nós vamos ouvir entendeu e aí dá tempo da gente correr ou confrontar seja que vou correr né confrontar não porque se o cara estiver armado nós podemos até assustar mas isso aqui vem por aqui aqui foi onde a gente você percebeu que tá mais organizado isso aqui? isso aqui tá muito mais organizado do que a primeira vez quando a gente veio olha isso alguém arrumou esse depósito alguém mexeu nas coisas aqui mexeu tanto que tem muita teia de aranha arrebentada alguém mexeu aqui alguém entrou aqui alguém entrou aqui mexeram muito não tava desorganizado desse jeito não tava organizado desse jeito eles acabaram mexendo eles mexeram aqui nossa nossa deixa eu mexer aqui olha o que que tem aqui pistolinha de brinquedo caneta canetas caras ó pessoal que guarda as coisas aqui tinha dinheiro ou tem dinheiro né vai saber quem realmente tava aqui dentro quem realmente guarda esse aqui o proprietário falou pra nós que entra uma galera de vez em quando aqui pra saquear pra realizar saque essa parte aqui já tá meio intacta mas eu da teia de aranha deu pra ver que não teve nenhuma violação mas essa parte aqui teve mexeram nessas caixas eu não sei quem foi mas mexeram nessas caixas vamos ver pro outro quarto liga o infravermelho liga o infravermelho você não vai acreditar no que que tem aqui você não vai acreditar no que tem aqui olha o que que tem aqui vem 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 olha isso e isso aqui foi recente viu não faz muito tempo não olha um ciclo de invocação com três letras B L A alguns símbolos não pisa não pisa ó três cigarros três cigarros vela derretida um pratinho quebrado um remédio aqui ó ó o remédio aqui tem um remédio aqui tem mais vela você quer ver que vai ter que ter mais vela vamos olhar vela derretida aqui vem aqui ó vela derretida aqui vamos olhar se a gente consegue colocar mais vela vai ter mais vela me escuta vai ter mais vela tenho certeza que tem mais vela eles não iam acender só essas velas geralmente esses rituais tem muita vela mais vela derretida mais vela derretida por aqui também vela aqui ó nem toca a gente nem toca nessas coisas vela aqui vela aqui isso que a gente encontrou aqui atrás esse simbolismo isso aqui tem três letras relacionadas o B o L e o A e três cigarros então a pessoa acendeu esse cigarro para cada uma dessas entidades que ele colocou dentro desse círculo e aqui são símbolos de São Cipriano esses aqui são símbolos de São Cipriano então quem veio aqui e fez esse círculo de invocação esse ritual tem conhecimento do que faz as pessoas tem conhecimento do que faz graças a Deus a gente não encontrou nenhum sacrifício porque o meu medo de entrar nesses lugares assim é pegar sacrifício quando nós já pegamos os outros locais esse é o nosso medo mas não tem nenhum sacrifício então está tudo bem nós vamos sair da casa nós vamos continuar aqui talvez futuramente eu volte aqui para ver se a gente encontra mais alguma coisa não vou tocar em nada e nós temos outros lugares assombrados para a gente poder ir e esse tipo de conteúdo só acontece por causa do apoio por causa do apoio de cada um de vocês eu só tenho que agradecer de coração muito obrigado a todo mundo que apoia esse é um conteúdo que a gente se arrisca graças a Deus a gente teve sorte do proprietário da casa aceitar a gente aqui mas tem alguns lugares que nós entramos que nós entramos de supetão de fininho e essa aqui vai ser a penúltima vez que eu vou entrar um dia ainda vou voltar aqui mas não vai ser por agora mas que bom que hoje nós encontramos algo eu acho assim que vocês vão se surpreender muito com a nossa série de locais assombrados tamo junto, Legião foi seu a sempre